Canal Resumo de Livros, se inscreva, curta e comente esse vídeo. Rumo a uma sociedade libertária, Walter Bloch. Resumo, prefácio do livro. Se trata de uma série de artigos do libertário americano Walter Bloch. Ele dedica o livro a Amy Rothbard. Para introduzir ele cita pontos importantes onde um libertário deve notar que a ausência de governo seria melhor. Sem falar da falta de ética da existência do mesmo, como o surgimento do exis, ou o desemprego forçado que surge com o salário mínimo. Deixando fora do mercado todos que têm um lucro marginal mais baixo que este salário proposto a canetada de político. Outro efeito deletério é o aparelhamento das universidades públicas, que causam o surgimento de vários gastos de dinheiro público. Como pesquisas em programas LGBTs etc. A intervenção estatal prejudica o bem-estar econômico, e consequências inesperadas para socialistas melancias como ambientalismo. Parte I Política externa Capítulo 1 Libertários belicistas Uma contradição em termos. Um libertário deve ter em mente que sua principal preocupação é não violar o princípio de não-agressão PNA. Para compreender a diferença de atacar e defender, analogias com esporte são simples. Mas muito úteis quanto nos preocupamos com o PNA. Capítulo 2 Libertários sedentos de sangue Porque belicistas não podem ser pró-liberdade. Esses libertários entram em contradição clara quando defendem ataques preventivos. Essa ideia vai contra o PNA. Além disso, esses mesmos que se consideram libertários e defendem a liberação das drogas. Não percebem que as pessoas podem tentar refutar sua defesa correta à liberdade usando seu próprio argumento preventivo. Afinal de contas é um fato que drogados cometem mais crimes que os não-viciados. Pela mesma ideia, deveríamos colocar na prisão todos os homens de 15 a 30 anos. Pois é nessa faixa da idade que esmagador parte dos crimes ocorre. Capítulo 3 Décimos terceiros andares Um artigo fazendo uma alusão ao fato de que americanos tentam colocar à força as suas ideias, como democracia, em outros países. Tal qual uma pessoa que tem medo do número 13 quer obrigar que todos os prédios do mundo não tenham esse andar. Capítulo 4 Vamos lá, comunistinha, digo, quer ri. Uma defesa da candidatura de um candidato democrata, com a consideração de que ele deveria tirar todas as tropas do Iraque. Pois o Zewa os atacou, de acordo com o autor, de uma forma que viola o PNA. Capítulo 5 Matemos todos eles. Vamos virar belicistas libertários. O autor dá qualquer argumento absurdo para atacar vários países. Argumentos que parecem bobos, mas suas variações realmente já formam usados para começar guerras. Capítulo 6 Argumentos Mão do Sul A guerra de São Abraham e a política externa contemporânea. Qual o nível de secessão a ser defendido por um libertário? Até o nível individual, pois a pessoa deve ser livre para não pagar impostos. Com a consequência 1 de não poder aproveitar as benesses que esse pagamento poderia lhe dar. Parte 2 Economia Capítulo 7 Mercado x Estado A diferença primordial em economia e política. Não há distinção mais importantes na teoria libertária que aquela entre a coerção e a cooperação voluntária. Neste ponto entra uma das tentativas de refutação mais feitas ao libertarianismo. De que o Estado funciona tal qual um condomínio. Não é verdade. Todos que moram num condomínio assinaram um contratado e decidiram pagar a porcaria do condomínio. Isso não ocorre no Estado, pois nascemos forçados a pagar impostos, independente de nossa vontade. Capítulo 8 O que o boxe e as faculdades de administração têm em comum? O problema do ranqueamento. Tal qual o boxe. As universidades também são ranqueadas por órgãos privados. Então, uma faculdade que tem um bom ranqueamento por determinada empresa pode não ser tão boa em outra. Assim, no livre mercado essas empresas de ranqueamento lutariam por mais qualidade em suas avaliações, trazendo para si mais públicos, pedir para o governo centralizar tudo a receita do erro, pois este por ter vizes pode desvirtuar a qualidade de quem avalia. Capítulo 9 Enfrentando o Departamento de Trânsito Todos que já precisaram do serviço público associado a automóveis sabe o problema que é longas filas e serviço de baixa qualidade. O único motivo para isso é que neste ponto, todos os governos são exatamente iguais à União Soviética, ou seja, monopolizam esse serviço que é quase que obrigatório para todas as pessoas. Sem concorrência o consumidor tem que passar por esse tipo de problema, que sem dúvida não passaria se pudesse pagar por um serviço melhor. Caso não tivesse dinheiro para pagar num primeiro momento, eventualmente surgirão empresas que teriam preços tão baixos que haveria possibilidade de pagar, e com certeza com uma qualidade ainda melhor que a do governo. O motivo de termos pizzas e sapatos bons, celulares cada vez mais inteligentes em dicotomia com serviços públicos cada vez piores, é justamente pelo fato de serem públicos e não privados como os produtos citados. Capítulo 10 Quer ajudar os pobres e oprimidos? Incentive o capitalismo license fire, seu blending e arte liberal. Para melhorar a condição de vidas dos pobres, pouco importa qualquer política pública, observamos isso na prática. A maior riqueza reduz a desumanidade do homem, ou seja, aumentamos a riqueza marginal para que assim aumente também a paz entre as pessoas. Qualquer política contra a desigualdade e a violência aplicada em ideais que estão fadadas ao erro. Capítulo 11 Quer erradicar a pobreza? Tire o governo do mercado. Qualquer coisa que apoie a família reduz a pobreza. Vemos o contrário disso quando assistentes sociais pagam para que mães fiquem solteiras. Para elas por vezes é muito mais vantajoso ganhar esse dinheiro do governo do que ficar com os pais da criança. Auxiliando-as e, praxeologicamente, que as mulheres tenham comportamentos mais promíscuos formando as famílias sem pais. O que é definitivamente um problema na formação da criança e na economia da família. Capítulo 12 Insegurança nos aeroportos Enquanto, devido ao politicamente correto, os guardas de aeroporto precisam forcar a sua atenção a qualquer pessoa. Incluindo velinhas inofensivas. Essa atenção é distribuída de possíveis jovens árabes que podem armar um ataque terrorista. Esse tipo de comportamento errado seria descartado pelo mercado numa sociedade livre. Como o governo monopoliza a segurança. Afinal essa é a definição de governo. Esses erros continuam ocorrendo. Capítulo 13 Guarde a moedinha e jogue para o alto banco central. Sobre os criminosos que exterminaram uma moeda outrora útil. A inflação recebe outros nomes. Mas ela é na verdade a impressão de mais dinheiro. O que desvaloriza a poupança das pessoas. É devido a isso que moedas pequenas como a de um centavo não tem mais qualquer valor. Para suprir suas demandas o governo tem apenas três formas. Impostos, empréstimos e inflação da moeda. As duas primeiras ficam meios feias para o público. Pois o efeito é a curto prazo. A inflação tem um efeito satânico a longo prazo. Porém, as pessoas ignorantes econômicas não ligam. E por fim, colocam a culpa no empresário pelo aumento de preços. Capítulo 14 Empresa privada e banco central. Qual deve ser a relação? Uma pessoa que aceita dinheiro do governo está indo contra o libertarianismo não. Pois o dinheiro que está recebendo não é de fato do governo. Não puder usar nada que o governo rouba para se nos faria. Não poder andar em ruas e tomar água. Capítulo 15 Heroicos clubes de caça Se você quiser resultados, em qualquer área que seja, de acordo com Adam Smith, você deve transformar a coisa em algo que seja do interesse financeiro dos outros. Isso funciona também para o ambientalismo. Caso você queira que certa espécie sobreviva, ficar gritando como adolescentes históricas mandando as pessoas não matá-los ou caçá-los é um erro. Criou uma campo de caça para esses animais que têm esse apelo. Cuidando assim de seus descendentes e monetizando aqueles que podem ser caçados. Capítulo 16 Eu e o furacão Ivan Muito obrigado, governo. O grande problema econômico que decorre a destruição dos furacões é por culpa do Estado. Se esse não abocanhasse 40% de todo o dinheiro daqueles que são obrigados a pagar impostos, estes poderiam poupar e se proteger por conta própria. Levando em conta suas peculiaridades. Diferente da ação governamental cheia de burocracia que prejudica a vida de todos. Alguns dizem que esses processos de luta contra esse tipo de desastre naturais causariam uma falha de mercado. Onde existiriam free readers, que são aqueles que se aproveitam do serviço já existente e não pagam por eles. Externalidades positivas sempre acontecem. Quando seu vizinho deixa o quintal da casa mais bonita, a sua rua como um todo também fica. E não é por isso que deixamos de cuidar de nossos quintais. Os empresários dessas áreas já fazem essas previsões daqueles que se aproveitaram. E não é por isso que deixarão de prestar o serviço. Por sinal podem usar isso como marketing, já que serviam a uma causa social. Capítulo 17 Eu e o Katrina Socialismo Meteorológico Não há forma de que uma luta contra desastres tão pontuais diz certo. Sendo que as pessoas que cuidam da segurança nesses eventos são as mesmas que cuidam do departamento de veículos ou dos correios. Ou seja, servidores públicos. Apenas na competição de mercado que os melhores serviços vão surgir. Não podemos simplesmente abandonar as sociedades onde ocorrem desastres naturais. Pois nesses lugares já existem muitas riquezas. Apenas o mercado pode decidir esse tipo de sacrifício. Pois o governo não consegue fazer o cálculo econômico. Se a riqueza que precisamos, novamente, devemos tirar o governo do caminho. Pois ele só nos atrapalha. Começando por pautas bem libertárias. Como por exemplo tirar cada cadeia pessoas que poderiam gerar riquezas. Como traficantes e prostitutas. Pois além de antiético colocar esse tipo de pessoa lá. Já que se não são violentos não cometeram crime algum. Eles por serem pessoas. Podem agir e assim gerar riqueza. Capítulo 18 Água privada fresquinha e limpa. Água do governo encrenca. A água é muito importante para ser deixada na mão do governo. Centralizar essa distribuição é uma política nos moldes da União Soviética. Capítulo 19 O mal dos sindicatos no setor público e no setor privado. Se os salários fossem realmente decididos pelos empregadores. Então os artistas não receberiam tanto. Eles recebem porque dão retorno. Por isso qualquer controle de salário não faz sentido. Já que esse está associado com o lucro marginal que o empregado dá. Os salários estão aumentando no decorrer do tempo. Independente da ação de sindicatos. Afinal. Em países mais sindicalizados. Como no Brasil. Esse aumento não é tão gritante como em outros. Como Hong Kong e Singapura. Em especial em áreas que não há organização sindical. Como na computação. O aumento é ainda mais gritante. Se o governo é tão bondoso. E tem o poder de arrumar os salários das pessoas do jeito certo. Porque existem sindicatos de servidores públicos. Capítulo 20. Existe um direito à sindicalização? Depende. Ameaça é ameaça. Independente de quem faça. Se os empregados ameaçam empresários. Ou mesmo os colegas que não querem trabalhar. Estão cometendo um crime. Capítulo 21. Em defesa dos furagreves. A justificativa é restrita para os sindicatos. Sindicatos não são totalmente ilegítimos. Se os trabalhadores se organizarem para pedir melhorias ou ameaçarem pedir a conta. Ou seja, sem uso da força. Não há problemas. Para o sindicalismo público a análise libertária é mais simples ainda. Que os dois lados da luta se destruam. Libertários são aqueles que entendem que governo em demasia ruim e liberdade é bom. O governo é ilegitimo. Um libertário usar o que lhe dá não é. O governo não é dono de nada. Não devemos respeitar o seu direito à propriedade privada. Os libertários têm um título muito pesado para aceitar que quem não acredite nessas coisas se diga libertário. O fato de terem assinado um contrato não faz diferença se este foi feito sobre a arma do governo. O empregador tem o direito de não pagar salário mínimo e outros direitos justamente porque esses foram obrigados à força pelo governo. Não existe algo como propriedade do emprego ou direito ao emprego. Não é porque digo meu emprego que ele é meu. Tal qual minha esposa também não é minha propriedade. Capítulo 22 Os contratos de não sindicalização Tragam de volta essa instituição heroica. Quando duas pessoas assinam um contrato isso deveria ser uma decisão apenas dos dois. Se uma das cláusulas fosse não se organizar em sindicatos então isso não deveria ocorrer. Por mais que o governo tenha leis contra essa possibilidade. Capítulo 23 Parem de reclamar sobre postos de trabalho. O que conta é a produção. A União Soviética dava empregos para todos os seus cidadãos. Mas isso não fazia a riqueza do país aumentar. Não é o fato que uma empresa faliu e pessoas perdem seu emprego. Com isso que a pobreza reinará. Os empregos que geram valor continuarão surgindo. Fomentar empresas que não conseguem se virar só prejudica a economia. O governo aloca atenção. Ou seja, trabalho. Onde não é necessário. Tirando a oportunidade dessas pessoas contratadas pelo governo fazerem algo útil e assim gerar riqueza. O governo não faz cálculo econômico. Devido a isso ele por vezes abre uma loja de pão na cidade de onde chove o maná. Essas barreiras que o governo cria para a vida das pessoas fica mais evidente justamente no salário mínimo. Uma política que o governo usa para se vangloriar. Quanto mais alto o salário mínimo, mais alta é a barreira para pessoas que têm dificuldades de serem produtivas e entrarem no mercado. Deficientes e jovens têm produção marginal mais baixa. Então com salários proibindo de seus serviços serem lucrativos. Esses acabam não entrando no mercado. Igual por exemplo o salário entre homem e mulher. Nos casos que mulheres são menos lucrativas, comem serviços pesados, apenas tira mais mulheres do mercado. Políticas como seguro-desemprego são fazem um estímulo, mesmo que delicado, a que as pessoas continuem promovendo seus comportamentos mais preguiçosos. Licenças de trabalho só criam mais burocracia para aqueles que querem empreender e ajudar os outros. Trabalho infantil, uma atitude que enobrece as crianças, hoje é vista como um crime, diminuindo assim a riqueza da população e dos pequenos. O livre mercado não é perfeito. É óbvio que os empresários cometeriam erros. Mas sem o governo para financiar esses erros, o próprio mercado os corrigiria, aumentando assim a riqueza marginal de todos. Parte 3 Liberdades individuais Capítulo 24 4 bombeiros morrem em incêndio socialista E pior, 2 eram mulheres. Testamento 2 9 11 10 22 22 24